Protesto na Avenida Brasil. Parentes e presos por golpe de venda e carro, dizem que detidos também foram vítimas do esquema. Vamos agora ao vivo com o Salute Afilô, que tem mais informações. Boa noite, Salute. Boa noite, meu amigo Clóvis. Boa noite a você de casa, que nos dá a honra da sua audiência. Pois é, Clóvis, esse protesto aconteceu agora no finalzinho da tarde, bloqueou ali o trânsito, parcialmente o trânsito da pista sentido Zona Oeste da Avenida Brasil, na altura do Caju. Isso deu reflexos aí no trânsito, quem estava no túnel Marcelo Alencar, na Avenida Francisco Bicali, principalmente tentando acessar a Avenida Brasil em direção à Zona Oeste, teve que encarar um congestionamento daqueles, Clóvis. E é o seguinte, esse protesto aí reuniu familiares e amigos de um grupo de pessoas detidos na semana passada pela Polícia Civil. Essas pessoas, elas trabalhavam para a empresa e com investimento, tem sede na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Essa empresa é suspeita de aplicar golpes na compra e na venda de veículos. O que ela fazia? Ela pegava a entrada dos clientes interessados nos veículos, mas não entregava o produto, né? Então, assim, através desses golpes, dessas denúncias, a Polícia Civil fez uma operação na sede da empresa e levou aí 18 pessoas detidas. E esses familiares e amigos alegam que elas são inocentes, que elas também são vítimas da empresa porque não sabiam que se tratava de golpes. Algumas delas tinham como primeiro emprego esse trabalho com investimentos. Então, esse protesto foi para chamar a atenção das autoridades. Esses familiares e amigos pedem a soltura imediata deste grupo de pessoas que está detido no presídio de Benfica, aguardando lá uma audiência de custódia. Clóvis, a gente vai continuar acompanhando aí esse caso todo. Voltamos com você.